Agora, crianças, abram o livro de atividades em língua portuguesa, lá na página 20. Vamos ouvir a história dos três porquinhos, contada pela Fafá. Vamos lá? Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Qual será? Hoje é dia de história clássica aqui no canal. Qual será que a antena vai captar? Vamos ativar? Então, repita comigo. Antena, que pro céu aponta. Capte uma história que a Fafá conta. Ahá! A antena captou a história dos três porquinhos de Joseph Jacobs. Então, aumente o volume. Fique bem confortável, que a história já vai começar. Essa! Era uma vez uma porca que tinha um, dois, três porquinhos. Como ela era muito pobre e não podia mais sustentá-los, mandou que cada um seguisse seu caminho. Cícero, o porquinho mais novo, era o mais preguiçoso. Por isso, fez uma casa de falha. Assim que terminou a construção, o lobo apareceu, bateu na porta e gritou. Abra essa porta, que eu quero entrar. Ah, eu não abro. É inútil berrar. Eu mando. Eu não peço e vou ordenar. Se não me obedece, vai tudo pro ar. Mas o porquinho não abriu. Então, o lobo soprou e a palha voou. Cícero correu para a casa de Heitor, o irmão do meio, que, um pouco menos preguiçoso, construiu uma casa de madeira. Mas o lobo logo apareceu, bateu na porta e gritou. Abram a porta, que eu quero entrar. Ah, não abrimos. É inútil berrar. Eu mando, eu não peço e vou ordenar. Se não me obedecem, vai tudo pro ar. Mas os porquinhos não abriram. Então, o lobo soprou e a madeira voou. Os porquinhos correram até a casa de Prático, o irmão mais velho e que não tinha preguiça nenhuma. Ele construiu uma casa de tijolos e mal terminava de pintar as paredes, quando os irmãos entraram correndo. Mas o lobo logo apareceu, bateu na porta e gritou. Abram essa porta, que eu quero entrar. Ah, não abrimos. É inútil berrar. Eu mando, eu não peço e vou ordenar. Se não me obedecem, vai tudo pro ar. Mas os porquinhos não abriram. Então, o lobo soprou e a casa não voou. Em pé, ela ficou. O lobo resolveu entrar pela chaminé. Mas os porquinhos eram espertos. Naquela casa, o lobo não botava o pé. Prepararam um caldeirão com água fervendo e deixaram ali logo abaixo. Quando o lobo desceu, o rabo queimou e saiu voando chaminé afora. Daqueles três porquinhos, ele não queria saber agora. Você gostou dessa história? Então assista outras histórias de lobo que tem aqui no canal. Uma delas se chama Os Entalados. Quem escreveu foi a minha mãe e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O link pra história vai estar aqui na descrição do vídeo e também aqui nesse izinho que tem, acho que aqui nesse canto ou nesse. Enfim, tem aqui na tela. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar. Sábado que vem, eu tô sentindo que a antena vai captar uma história de Natal. E os beijos mais que especiais de hoje vão para as irmãs Lívia e Clarice Johan, para os irmãos Luiz Felipe e Bernardo e para a Beatriz que me mandou um vídeo dizendo que me ama, ó! E claro, um beijo pra você também. Tchau e até sábado que vem. Agora que você já ouviu a história dos três porquinhos, você vai abrir na página 21 e realizar a atividade 2 e a atividade 3, que é para escrever com letra cursiva. Agora observe como eu escrevi o nome dos três porquinhos e também o nome dos materiais que eles usaram para construir as suas casas com letra cursiva. Faça aí na sua apostila também. Na atividade 4, diz assim. Que personagem queria derrubar a casinha dos três porquinhos? Ordene as letras e escreva o nome dele. Você vai ordenar as letras amarelas e vermelhas e vai escrever ao lado, certo? Letra A. Quantas letras dessa palavra tem? Coloque o número no quadradinho. E quantas sílabas? Letra C. Escreva a palavra que você descobriu aqui, separando-a em sílabas, ok? Você vai separar em sílabas, não é em letra. E na letra D, agora inverta as sílabas. Que palavra você formou? Se você colocar a sílaba, a segunda sílaba na frente e a primeira atrás, qual é a palavra que vai formar? Escreva no espaço aí, ok? Faça com bastante capricho e com bastante atenção.